O problema é que você tá me copiando, fiado, tá? Essa ideia é minha! Não é... No seu caso, seria nem XL20. Seria XXL20, tá, no caso? Quer saber? Não vou te dar confiança não, meu amor, tá bom? E que gritaria é essa que eu tô ouvindo desde lá de fora? Terezinha, não tem gritaria nenhuma. A gente só tá discutindo aqui uma coisa que, aliás, não é pro teu bico, tá? As duas aí tão querendo ser modelos aí do Fashion Week. Amor, eu vou abrir o Meyer Fashion Week. Ah, coitada! Quem vai abrir sou eu, linda! Oi? Você, Terezão! Como assim? Gente, você tá fazendo stand-up comedy agora, Terezinha? Vai tentar, meu amor! Olha pra mim que eu dou ibope! Eu vou abrir sim! Sabe por causa de quê? Que vai ser no meu terreno, vai ser no meu galpão. Eu vou lançar TTZU da Modos Internacional! Maravilhoso! Não, porque aí você já salva dois problemas, né? O da moda e o negócio da campanha do agasalho. Ah, mas por quê? Não, porque uma camisa tua, né, abriga quatro famílias. Ah! 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 Ah!